Acaba de Entrar Acaba de Entrar Acaba de Entrar Maior que as estrelas Maior que os anjos Salvador do mundo Ele venceu a morte porque ele tem poder Desceu lá no inferno, fez demônios tremecer A chave tomou e está em suas mãos É forte e poderoso de Judá, é o meu Ele andou sobre o mar, fez o vento acalmar Na frente da peleja foi com o rei Josafá Ele é santo, soberano Nunca perde em batalha, esse Deus nunca falha Pra todos os perdidos Ele é a luz Ele é o sangue espargido, é o Messias prometido Pra esse mundo inteiro Seu nome é Jesus Maior que o mar Maior que o céu Maior que tudo Maior que tudo Maior que as estrelas Maior que os anjos Maior que os anjos Salvador do mundo Ele venceu a morte porque ele tem poder Desceu lá no inferno e fez demônios tremecer A chave tomou e está em suas mãos É forte e poderoso de Judá, é o meu Ele andou sobre o mar Ele andou sobre o mar, fez o vento acalmar Na frente da peleja foi com o rei Josafá Ele é santo, soberano Nunca perde em batalha, esse Deus nunca falha Pra todos os perdidos Ele é a luz Ele é o sangue espargido, é o Messias prometido Pra esse mundo inteiro Seu nome é Jesus O seu nome é Jesus O seu nome é Jesus Ele é o Deus Ele é o sangue o nove